GALERA DO SOM AUTOMOTIVO O SEU CANAL DE MÚSICA NO YOUTUBE DJ DANIEL COSTA DJ NITROX O NATHAN E EU TEUZIN QUEM VAI MADAR PRA TODO ACABOU BRICADEJA TOU BRAVO NELO QUERA VER SE VOCÊ É BRAVA PÁ MECHER NO RITIMO DO TUM BOSCH 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 DIA 6 DE SETEMBRO VESPERA DE VERIADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EXPLOS DE LUZ SENHORA NHÉ, GOIÁS Para, respira. Balada The Boss. Gold Abition, dia 6 de setembro, véspera de feriado, no Parque de Exposições de Lusiânia, Goiás. É o melhor lugar pra te esquecer sua ex-mulé. Vem pra Baré. Vem pra Baré. Vem pra Baré. Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu resulto das poderosas Aê garçom, me des uma dose do seu melhor uísque Deixa elas a vontade pra fazer os tripetites Aê garçom, me des uma dose do seu melhor uísque Deixa elas a vontade pra fazer os tripetites Deixa elas a vontade pra fazer os tripetites É o melhor lugar pra tu esquecer sua ex-mulher Vem pra baré, vem pra baré Vem pra baré, vem pra baré Vem pra baré, vem pra baré Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu resulto das poderosas Aê garçom, me des uma dose do seu melhor uísque Deixa elas a vontade pra fazer os tripetites Vem pra baré, vem pra baré 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 DJ Daniel Costa, DJ Nitrox E depois do modelão, eu vou te fazer o convite E depois do modelão, eu vou te fazer o convite Pode vir, vem cá moleque, é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele pão Boto, boto na pepeca, te soco naquele pão Boto, boto na pepeca, te soco naquele pão Boto na pepeca, te soco naquele pão Boto na pepeca, te soco naquele pão Véspera de feriado no Parque de Exposições de Lusiânia, Goiás. Então, moleque, é safadeza da suíte. Boto na pepeca, te soco naquele palco. 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 O DJ do parque, o cara é seu limão. Pode vagabunda, traz a vagabunda, é catoucada. Na tua tcheca, vários sucos. Boto na pepeca, pode vagabunda, traz a vagabunda. Boto na pepeca, te soco naquele palco. Boto na pepeca, pode vagabunda, traz a vagabunda. Boto na pepeca, te soco naquele palco. Hoje é dia de baile, vou botar pra fuder. Já confoca as amigas que só querem se envolver. Camarote tá lotado, geral tá se perdendo. Desce o uísque e chandrão e as novinha vai descendo. E as novinha vai descendo. Balada de Bosch, Gold Edition, dia 6 de setembro, véspera de feriado, no Parque de Exposições de Lusiânia, Goiás. O geral tá se perdendo. No battery on my phone. Oh, oh, oh. No battery on my phone. No battery on my phone. No battery on my phone. Oh, 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 oh. Parou, olhou, que corribolou. O bonde dessas meninas geral se apaixonou. Parou, olhou, e ela tá descendo. Nesse hit de verão geral tá se perdendo. Hoje é dia de baile, vou botar pra foder. Já confoca as amigas que só querem se envolver. Camarote tá lotado, geral tá se perdendo. Desce o uísque e chandrão e as novinha vai descendo. E as novinha vai descendo. Parou, olhou, que corribolou. O bonde dessas meninas geral se apaixonou. Parou, olhou, que corribolou. DJ Daniel Costa. DJ Nitrox. O geral tá se perdendo. No battery on my phone. Oh, oh, oh. No battery on my phone. No battery on my phone. Oh, oh, oh. Oh, oh. Parou, olhou, que corribolou. O bonde dessas meninas geral se apaixonou. Parou, olhou, e ela tá descendo. Nesse hit de verão, geral tá se perdendo. Amor. Não precisa se preocupar. Galera do Som Automotivo. O seu canal de música no YouTube. Elas não vão chorar. E nem vão se estressar. Amor. DJ Daniel Costa. DJ Nitrox. Pode me dar. Pode me dar. Pode me dar. Pode me dar. Bosh. Bosh. Pode me dar. Mas porque eu sou Mr. Cabra e novamente eu vou falar. Pode me dar. 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 Pode me. Pode me dar, pode me dar, pode me dar, pode me, pode me, pode Mas porque eu sou Mr. Catra e quero escutar de novo Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo Gatinha, gatinha, gatinha Aí gatinha, eu vou te dar uma mão Venha apagar seu fogo na mangueira do micrão Venha apagar seu fogo, eu te faço é o rosto Tá tanto é gostosa, com esse fogo acreditando Faz com o louco gostoso Faz de novo Mas eu falei, sou Mr. Catra e quero escutar de novo Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo Agora vem, 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 vem Balada de Bosch, Gold Edition, dia 6 de setembro, véspera de feriado, no Parque de Exposições de Lusiânia, Goiás Um ciclone com ventos de 100 quilômetros por hora está chegando ao Brasil Balada de Bosch Dia 6 de setembro Véspera de feriado No Parque de Exposições De Lusiânia, Goiás Brasil Bosch 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 DJ Daniel Costa, DJ Nitrox. Brasil! Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo. Quica com força por cima do meu garoto. Quica com força por cima do meu garoto. Quica, quica, quica por cima do meu garoto. O DJ TK é um cara sem limites, é um cara só. E a partir de agora vai começar o baile de verdade. Aquele baile que sacode. Aquele baile que barulha do melhor DJ TK. E a partir de agora é proibido ficar parado. Porque vai começar o sacode. Vai começar o coro de verdade. Vamos agitar. Vamos sacudir. Vamos balançar. Vamos chacoalhar. Vai! Oi! Ninguém vai ficar parado. Liga o flash, por favor. Ninguém vai ficar parado. Liga o flash, por favor. Eu grito, hey! Vocês gritam, ho! Eu grito, hey! Vocês gritam, ho! Hey! DJ Daniel Costa, DJ Nitroxx. O doce da liberada putaria começou. 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 Tá revolendo. Pode se preparar todo jeito que você quer. Pode se preparar todo jeito que você quer. Vem de cabeça pra baixo, que eu vou de cabeça e pé Vem de cabeça pra baixo, que eu vou de cabeça e pé Vou tacando, vai, mulher, me sentando, vai, mulher Vou tacando, vai, mulher, me sentando, vai, mulher Ah, é, mulher, pode se preparar todo jeito que você quer Pode se preparar todo jeito que você quer Vem de cabeça pra baixo, que eu vou de cabeça e pé Balada de Bosch Gold Edition Dia 6 de setembro Véspera de feriado No Parque de Exposições De Lusiânia, Goiás Música Vem de cabeça pra baixo, eu vou de cabeça e pé Vem de cabeça pra baixo, eu vou de cabeça e pé Tá dando, vai mulher, tá dando, vai mulher Tá dando, vai mulher, tá dando, vai mulher Vem de cabeça pra baixo, que eu vou de cabeça e pé Vai chupando, vai mulher Ela faz a jogadinha pra postar no TikTok em cima do cara DJ Daniel Costa, DJ Nitrox Balança devagar o pote Bosh, Bosh, Bosh Balança devagar o pote Balança devagar o pote Mato marro de sol, automotivo, dano e pote Balança devagar o 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 pote Balada de Bosh Gold Edition Dia seis de setembro Véspera de feriado No Parque de Exposições de Lusínea Goiás Balança devagar o pote Balança devagar o pote Balança devagar o pote Balança devagar o pote Mato marro de sol, automotivo, dano e pote Balança devagar o 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 pote E aí, e aí? Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube DJ Daniel Costa DJ Nitrox Ó que da hora, maravilha, que legal Que maneiro o jeitinho que ela desce, que ela pede Bota a palma da mão no chão e pina O Henrique desce Bota a palma da mão no chão e pina O Henrique desce Bota a palma da mão no chão e pina Balada The Boss Gold Edition Dia 6 de setembro Véspera de feriado No Parque de Exposições De Lusiânia, Goiás Vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando No chão Vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando Vai jogando no chão Bota a palma da mão no chão e pina O Henrique desce Bota a palma da mão no chão e pina O Henrique desce Bota a palma da mão no chão e pina O Henrique desce Bota a palma da mão no chão e pina O Henrique desce Bota a palma da mão no chão e pina Não mexe com o R7 que o menino é sagaz Não mexe com o VG porque os moleque é sagaz Senta que vai, senta que vai, senta que vai Na ponta o 30 do papo Do papai Do papai Cê tá gostosinho do colinho do papai Cê tá gostosinho do colinho do papai Cê tá gostosinho do colinho 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 do colo do colinho 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 do Aqui do Nordeste Ela é um piqui DJ Daniel Costa DJ Nitrox Você tá gostosinho No colinho do papai Você tá gostosinho No colinho do papai Ela é um piqui Aqui de Goiás É um piqui Aqui de Goiás Você tá gostosinho No colinho do papai Você tá gostosinho No colinho do papai Vem com a bunda Vem com a bunda Já cada uma catucada Você vai se apaixonar Vem com a bunda Já cada uma catucada Você vai se apaixonar Vem com a bunda Vem com a bunda Já cada um a patucada Você vai se apaixonar Ela é o morango Aqui do Nordeste Toda, toda mulher Gosta de ser bem tratada Principalmente na cama Onde ela se sente amada Ela se sente satisfeita DJ Daniel Costa DJ Nitrox Música É dia de baile Minha tropa Tá na pista É dia de baile Minha tropa Balada The Boss Gold Edition Dia 6 de setembro Véspera de feriado No Parque de Exposições De Lusiânia, Goiás Galopa, Galopa, Galopa Tcherequinha Galopa, Galopa, Galopa Tcherequinha Galopa, Galopa, Galopa Tcherequinha DJ Menor da B Vapo, Vapo, executamos os cara Pega nóis É o Leia de Frente É o Leia de Frente de BH Meu DJ sabe, porra Vamo assim, vambora, vem, vem MC C4, MC Riquinho DJ Luqueiro e Eduardo Mendes A tropa tá na pista Tem que respeitar, tá ligado? Vamo assim Vamo assim É o Arraia, Arraia das Piranhonas É o Arraia, Arraia das Piranhonas Balada The Boss Gold Edition Dia 6 de setembro Véspera de feriado No Parque de Exposições De Lusiânia, Goiás A potaria vai rolar Com essas meninas A potaria vai rolar Com essas meninas Vou tacar nas piranhas Atrás da barraquinha Vou tacar nas piranhas Atrás da barraquinha Eu tô tajado, tô no pique Bota chapéu e fivela Tô tajado, tô no pique Bota chapéu e fivela Bota, bota, bota DJ Daniel Costa DJ Nitrox Bota, bota tudo Eu tô tajado, tô no pique Bota chapéu e fivela Eu tô tajado, tô no Oi, bota chapéu e fivela Bota, bota, bota Bota tudo nela Bota, bota, bota Bota, bota tudo nela Vem Bota tudo nela Bota tudo nela Bota tudo nela Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Ela vem trazada toda Dinda me olha e chama a atenção O seu pai tá me aqui Eu vou levar ela pro bailão Quero ver O seu pai tá me aqui DJ Daniel Costa DJ Nitrox Bota no paredão Bota, bota, bota Bota no paredão Bota, bota, bota Bota no paredão 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 Galera do som automotivo O seu canal de música No youtube Bota no paredão 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 Pumba no paredão Joga o cabelo limpo na potra, um café na minha direção Quero ouvir Pumba no paredão Pumba no paredão Balada de Bosch Gold Edition Dia 6 de setembro Véspera de feriado No Parque de Exposições De Lusiânia, Goiás Hoje é sem destino e sem hora Pra voltar, pô Hoje é sem destino e sem hora Pra voltar Bola pra descer Pra voltar no balcão Bota pra descer Por menorzinho de Paguita Bota ela pra descer Com a bunda no palco Bota pra descer Por menorzinho de Paguita Embrasadão de balão E a piranha na sucessagem Vai rolar homenagem Vai rolar homenagem Sequência de botadão Vou arrastar ela pra minha base Vai rolar homenagem Vai rolar Pra bandida de Goiânia DJ Daniel Costa DJ Nitrox Que tá mandando Desce pra malandro E penotizando Quando ela avistou A gloca e a xereca Tava papando Desce pra malandro E penotizando Quando ela avistou A gloca e a xereca Tava papando E pra bandida de Goiânia O tubarão que tá mandando Desce pra malandro E penotizando Quando ela avistou A gloca e a xereca Tava papando Desce pra malandro, hipnotizar É, Tubarão, erra nunca Minha mina tá perrecando, tá tirando a minha paz Preciso desestressar, não tô aguentando mais Eu já tô cansado disso e vou mudar essa situação Hoje eu quero que se foda eu vou me jogar pro bailar DJ Daniel Costa, DJ Nitrox Eu vou pro baile, eu vou pro brega O que, o que? Atrás de xeraca Eu vou pro baile, eu vou pro brega Atrás de xeraca Eu vou pro baile, eu vou pro brega O que, o que? Atrás de xeraca Eu vou pro baile, eu vou pro brega O que, o que? Atrás de xeraca Eu vou pro baile, eu vou pro brega O que, o que? Atrás de xeraca Mais uma noite de xeraca E aí, caralho E aí, tá bom Tô, vou pro baile, tô mandando é bom Não sei o que, o que? Atrás de xeraca Que a mina tá perrecando, tá tirando a minha paz Preciso desestressar, não tô aguentando mais Balada de Bosch Gold Edition Dia 6 de setembro Véspera de feriado No Parque de Exposições De Lusiânia Goiás Eu vou pro baile, eu vou pro brega O que, o que? Atrás de xeraca Eu vou pro baile, eu vou pro brega O que, o que? Atrás de xeraca Eu vou pro baile, eu vou pro brega O que, o que? Atrás de xeraca Galera do Som Automotivo o seu canal de música no Youtube 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 no Youtube